O projeto de lei federal 1904 de 2024 que tramita no Congresso Nacional e tipifica o aborto a partir da 22ª semana de gestação como crime de homicídio foi criticado pela vereadora Liana Cirne em discurso durante plenária da Câmara Municipal. É um projeto de lei que consegue ter o descaramento de punir uma vítima de estupro que realize um aborto com uma pena máxima duas, duas vezes maior do que a pena do estuprador. E eu sou católica e que por isso eu tenho uma firme convicção religiosa de que ninguém tem o direito de me demover de que o aborto é um pecado gravíssimo. A minha certeza é movida pela minha fé e a minha fé obriga a mim e ao meu corpo, obriga a mim e aquelas que professam a mesma fé. Mas felizmente nós vivemos num Estado democrático e o primeiro requisito da democracia é a laicidade do Estado. Pecados e crimes são coisas completamente distintas. Então, portanto, como uma mulher com profunda convicção religiosa de ser o aborto um pecado, eu afirmo com todas as letras, o aborto deve ser imediatamente, radicalmente descriminalizado na nossa ordem jurídica. Legenda Adriana Zanotto